Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje eu vou passar para vocês um review. Quanto tempo que eu não faço um review para vocês aqui, né? Vou fazer um review desse smartwatch aqui, o AirPy F8. Eu fiz o unboxing dele na semana passada. Eu já estou no meu sétimo dia de uso com ele. Vou passar para vocês a minha experiência de uso. Muita gente já comprou, muita gente aguardando chegar, muita gente na dúvida se vale a pena ou não comprar. O link eu vou deixar aqui embaixo. No final da minha análise você faz a sua avaliação e vê se vale a pena. Se você optar pela compra, dá aquela força pelo link aqui, tá bom? Então eu vou passar para vocês a minha experiência de uso, tá? Já estou com ele, como eu falei, há sete dias. Vou falar de bateria, que muita gente tem dúvidas de bateria, brilho de tela, notificações e aferições também. A gente vai ver, vai avaliar se vale realmente, se está tudo certinho aqui ou se tem alguma coisa de errado. Lembrando, gente, ele custa R$85, R$84 os quebrados na cotação de hoje. Você tem que considerar isso também, tá? R$85 para um smartwatch desse não existe, pelo menos para esse caso aqui não existe milagre, tá? Então você, comprando três desses, você compraria um Amazfit Bip da Xiaomi, que é um parecido com ele, em termos de formato pelo menos. Então você tem que considerar isso também, o preço. Você não quer pagar R$85 e tem um smartwatch fantástico, perfeito, tá bom? Já vou adiantando para vocês, ele não é perfeito. Mas vamos agora aqui embaixo, eu vou virar a câmera para cá para poder mostrar para vocês todas as funções e aferições dele. E vocês fazerem a avaliação e ver se vale a pena ou não fazer a compra dele, tá bom? Partiu então, vamos lá. Bom, então galera, estamos aqui agora com o smartwatch WearPie F8. Vou mostrar para vocês aqui, esse fundo de tela preto foi eu que coloquei, você pode mudar também. Vou mostrar para vocês ele como é que faz isso, para botar uma foto sua, escolher uma foto da sua galeria, para você colocar e substituir esse fundo preto aqui, tá? Pessoal, brilho de tela dele, muito bom. Como eu falei para vocês, já estou no meu sétimo dia de uso. O primeiro que chegou, eu botei ele para carregar, comecei a usar no dia seguinte. Ele durou comigo cinco dias, tá gente? Notificando, Facebook e WhatsApp. Ele só tem as opções aqui, a gente vai abrir o aplicativo agora. aqui pelo aplicativo, as opções que ele dá da gente poder configurar as notificações. Vamos abrir aqui o relógio, alerta inteligente, cadê aqui notificações de app, tá vendo? Facebook, Twitter e WhatsApp. Ele não te dá aqui Instagram, não te dá Gmail, te dá só esses aplicativos chineses aqui, tá? Você não consegue adicionar outros aplicativos que já estejam instalados no seu smartphone. Então, só esses, tá gente? Facebook, Twitter e WhatsApp. E aqui, ele notifica, como eu falei para vocês, WhatsApp, tá vendo? Você não consegue acessar a mensagem, você só consegue ler e as três últimas, tá? Então, se você está recebendo mensagem do WhatsApp sempre, você só vai conseguir ver as três últimas, as três mais recentes, ok? Aqui, você consegue configurar também três watch faces diferentes aqui para a página principal dele, né? Para a tela principal, para a página, para a tela principal, tá vendo? Essa daqui, essa e essa. São as três opções, você não consegue instalar outras também. A foto que você muda, ela fica ali. Vou até colocar para vocês aqui. Ela fica na tela de descanso, tá? Em meu, meu equipamento, né? Definições de equipamento, mostrador de fundo. Aí aqui eu vou selecionar uma foto. Tá aqui, ó. Tirar uma foto ou de algum álbum que você tenha no seu smartphone. Vou botar essa foto aqui, tá vendo? Do Xiaomi Mi A3. Pronto. Só para usar de exemplo para vocês aqui, tá? Enviar. Aí ele vai agora começar a sincronizar, tá vendo? Fazer o update aqui da watch face. E aqui ele vai concluir até os 100%. Agora aqui ele vai acabar, tá vendo? Acabou. Colocou já a minha foto de fundo aqui, tá vendo? É na tela inicial, tá? Na tela de descanso dele inicial, ok? Aqui na página inicial, a gente tem controle das atividades realizadas também. O sono tá zerado, que ele ficou essa noite carregando. Eu achei a aferição do sono dele parecida com a da Mi Band 4, que eu venho utilizando também. Mas eu não sei quanto tempo de fato eu durmo, sono pesado, sono leve. A gente não tem como saber isso para aferir, né? Frequência cardíaca, ele tá marcando aqui 57. Medir em tempo real. O meu normal realmente é esse. 86, 80, 82. Também comparando com a Mi Band 4, ele dá uma diferença sempre abaixo do que a Mi Band 4 passa para mim. Então, prefiro confiar na Mi Band 4. Prefiro não, né? Acho mais confiável a Mi Band 4 do que ele. Então, a diferença também existe nisso. Pressão arterial e oxigênio no sangue, eu não vou nem aferir porque são aferições que realmente não tem como fazer ser muito preciso utilizando só o smartwatch, o sensor dele aqui. A minha pressão arterial realmente bate, a minha pressão é sempre 12 por 8, ele marca aqui 11 por 7, 11 por 8. Então, parecida, tá? Também não é 100%. E o oxigênio no sangue, não vou ter como saber, nem tem equipamento para aferir isso, tá bom? Então, aqui quando eu coloco em objetivo diário, ele dá a distância percorrida, os passos e a queima de calorias. Interessante isso aqui, porque eu não dei nenhum passo com o relógio hoje. Eu coloquei ele no pulso e estou aqui sentado na mesa. Eu não andei e não saí do lugar, desde que eu iniciei ele depois da carga. Então, já está marcando 400 passos de coisa que eu não dei. Queimei 26 calorias, na verdade, eu só ganhei essas 26 calorias, porque ainda eu comi um negócio que estava aqui na mesa, um pedacinho de chocolate. Então, eu ganhei até mais do que 26 calorias aqui, tá? O objetivo de 10 mil passos, que eu configurei ele também. Aqui você tem o relatório diário, semanal e mensal. Ele te dá isso aqui tudo detalhado também, tá? Isso é tudo pelo aplicativo. Aqui, quando a gente clica em mais, ó, tá vendo? Você pode iniciar uma nova atividade, ele vai marcar pra você todo o seu trajeto, seu percurso, com tempo, distância e vai marcar no mapa por onde você passou, tá bom? Isso ele utiliza o GPS do smartphone, então é preciso sim. Lógico, se você tiver um smartphone com GPS legal, vai ser bem preciso. Se eu colocar aqui em procurar bracelete, ele já está apitando aqui, já está vibrando. Apitando não, já está vibrando no meu pulso, tá? E aqui, a bunny pra tirar fotos, ó. Aí ele abre já a câmera. A hora que eu balançar aqui, ele já vai tirar uma foto. Pelo menos era pra tirar, né? Vamos ver se agora vai. Ah, tirou, viu? Então, você pode preparar ele pra tirar uma foto e dar aquela sacudida no braço que ele vai tirar a foto pra você, tá? Achei legal essa função também dele. E funciona, ok? Funciona. Aqui, vamos voltar. Aqui nas definições, você está acessando aqui o Google Fit, apagar dados do bracelete, apagar dados do telemóvel, dar um reset, aquela coisa toda. 12, 24 horas. Informações pessoais pra você configurar aqui, né? Sua altura, peso, comprimento dos passos que você dá, homem, mulher, sua idade, você coloca tudo aqui, tá? E agora vamos aqui pro relógio pra gente poder destrinchar aí um pouquinho mais. Passos dados, vai aparecer na tela aqui, então isso aqui pra mim tá sendo fake. Eu não dei esses passos, tá? A temperatura, ele pega compartilhada do seu smartphone, então a temperatura vai bater, que parece aqui embaixo vai estar certinho. O horário também compartilhado com o smartphone. Aqui, horas dormidas, como eu falei, eu não tenho como aferir, eu não sei de fato quantas horas eu dormi. Essa noite estava carregando, não vai marcar aqui. E aqui os passos, calorias, queimadas e frequência cardíaca, sua atividade normal. Desse lado aqui, como eu falei pra vocês, frequência cardíaca, pressão sanguínea e oxigênio no sangue. Não tem como saber também, tá gente? Não tem como saber. Aqui, vamos lá, a parte mais engraçada. Outdoor running, corrida externa. Ele vai abrir aqui. Vamos lá. Cronômetro, tá vendo? Com play e pause. Vamos voltar. Ciclismo externo. Vamos clicar nele aqui. Também, cronômetro, com play e pause. E alpinismo, também, cronômetro, com play e pause. Então, nada mais é do que o próprio stopwatch que ele tem aqui. É um cronômetro também de play e pause, tá? Então, isso aqui, perfumaria total. É só pra você marcar o tempo que você tá fazendo atividade, ok? Aqui, em mensagem, você não consegue rolar pra baixo. Quer dizer, a mensagem é aquela que você tá vendo ali. Você não consegue ver as outras mensagens, as anteriores, tá? Só as três últimas, ok? Não conseguem ver, tá? Aqui, o stopwatch. O brilho de tela, como eu falei também, é um excelente brilho de tela. Já tá no máximo aqui. Você pode estar no sol também, direto. Que ele não vai... Você vai conseguir ver. Você vai conseguir enxergar. E o controle de música, que é uma coisa que eu achei muito precisa nele. Play, pause, passar a música pra frente ou voltar. Funciona com o Spotify, funciona com o YouTube. O player de música que você tiver rodando no seu smartphone, ele vai funcionar 100%, tá? Aqui, o Find Phone, que ele vai começar a apitar ali o meu smartphone. Tá vendo aqui, ó? Find Phone. E o meu smartphone tá no modo silencioso total, tá? Então, é útil também essa de você achar, tentar localizar o seu smartphone. E aqui, o shutdown pra você desligar o relógio. Se não quiser mais usar, guardar ele um pouquinho, você clica ali e ele vai desligar, tá? Então, pessoal, bateria dele boa. Pra mim, 5 dias de autonomia com mensagem, notificando, é uma autonomia muito boa. Recebendo chamadas também com o identificador de chamadas ativo. Você ativando aqui pelo aplicativo, vou mostrar pra vocês aqui. Notificação de chamada e de mensagem. Então, isso aqui tá ativo. Ele vai notificar e vai mostrar pra mim o nome do contato da pessoa que tá ligando, tá? Você consegue configurar também alarme aqui, alarme de sedentarismo. E aqui, modo silencioso, tudo pelo aplicativo. Ele é bem completinho. Esse que tá ativo aqui, eu não faço ideia do que seja, que tá em chinês. Então, vai ficar assim. Então, galera, pelo custo dele, eu acho sim que vale a pena, tá? R$ 85,00. Nem que você compre dois pra deixar um de reserva. Eu acho que vale a pena. Muita gente me pergunta também da pulseira. Você consegue trocá-la assim, ó? Ela é bem justinha aqui, mas você empurrando assim, ela sai. Rodrigo, serve a pulseira do... Da Apple, né? Esqueço o nome daquela praga. Do Apple Watch. Serve? Não sei. Nunca tive Apple Watch. Nem conheço quem tem. Então, não sei se vai servir ou não. E se você também quer ter um relógio desse pra botar uma pulseira de Apple Watch, que custa só a pulseira. Tu compra uns 3, 4 relógios desse aqui. Não sei pra que essa dúvida também, né? Mas, de fato, eu não sei se vai servir ou não, tá bom? Mas ele tem um acabamento legal. Ele é bonito. Resistente à água. Como eu já mostrei pra vocês no unboxing, ele resiste à água, assim, de forma superficial, né? Pode tomar um banho. Beleza. Você pode molhar na torneira, ok? Eu não indico, tá? Porque ele realmente parece ser um pouco sensível, um pouco frágil. O meu aqui tá normal. Não aconteceu nada. Mas se puder evitar, é sempre melhor, né? Vai que você numa dessa molha, ele entra água e acabou, cara. Não tem garantia. Você vai perder o relógio. Então, não precisa, né? É mais fácil tirar e preservar e cuidar dele do que você arriscar. É a minha opinião, tá bom? Mas o preço dele, eu acho, sim, que vale a pena. É um custo legal. É um smartwatch bonito. Bem vistoso, bem acabado. Só que as funções dele também, as aferições, não são lá essas coisas, não, tá? Mas volto a repetir. Pelo preço, eu acho, sim, que vale a pena, tá bom? Se você faz atividades com ele diária, você não pode considerar ele como o seu treinador ali pra controlar os seus horários e tempos, aquela coisa toda. Eu não confiaria tanto assim, tá bom? Você pode utilizar um M-Band 4, pode utilizar um outro smartwatch. Caso você seja aquele atleta que utiliza sempre no dia a dia pra fazer atividades físicas, aí realmente eu não aconselharia ele, tá bom? Ele é aquela coisa mais visual, mais bacana. Você tirar uma onda bonito e tal. E só, e só, tá bom? Mas foi isso, pessoal. Esse foi o review do smartwatch Warpie F8. Link vai estar aqui na descrição se você quiser comprar. Já vai estar me ajudando muito também. Meus grupos de cupons e promoções também vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixe aquele like que ajuda bastante. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!